Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho, estou aqui em um canal diferente, usando o espaço da Lenovo para mostrar para vocês uma novidade que quem é gamer vai adorar. Eu mesmo confesso que estou querendo levar um desses para casa depois das gravações, viu? Eu estou aqui para apresentar para vocês esse carinha aqui, o Lenovo Legion 5i, que é uma opção perfeita para quem procura um notebook que além de ser leve e bem bonito, como vocês podem ver, por baixo do capô tem um hardware de fazer inveja em muito PC game. Graças ao set de décima geração, que possui 6 núcleos e 12 threads, além de ser um processador que vai aguentar simplesmente qualquer jogo com folga, O novo teclado TrueStrike, com teclas de tamanho normal, teclado numérico e que não precisam de muita força para editar, vai ser muito confortável para fazer tudo, desde trabalhar até mesmo jogar. A distância entre a tecla e o botão ficou menor, apenas 1.5 milímetros. Os benefícios para o jogador é ter mais agilidade, rapidez e um tempo de resposta melhor. Além do Core 7, que é um verdadeiro monstro, temos também uma RTX 2060 de 6 gigas, o que torna um casamento perfeito e vai fazer você conseguir rodar jogos como Call of Duty Black Ops, Cold War ou até mesmo Warzone, rodar qualquer jogo atual com gráfico no alto, sem dor de cabeça. Você quer um PC para não se preocupar em ter problemas com desempenho. E a gente sabe que em jogos competitivos, quanto mais frames, melhor. E graças ao monitor 15.6 polegadas Full HD de 120 Hz, jogar um Counter Strike como Fortnite será assim perfeito e você terá um tempo de resposta excelente, além de uma imagem incrível. O que eu gosto muito do notebook gamer é a possibilidade, além disso, tudo que eu falei de ter um hardware muito bom. Ele já vem com SSD M.2 SATA de 512 GB, muito rápido por sinal. Porém, ainda temos a possibilidade de colocar outro SSD do tipo M.2, ou até mesmo um HD maior do padrão SATA, para armazenar arquivos, fotos, vídeos, o que você quiser. E se os 16 GB de RAM que já vem nele forem pouco para você, você pode facilmente fazer também o upgrade para 32 GB de memória. Muito simples mesmo. Além disso tudo que eu falei, o novo sistema de refrigeração do Legion 5i é super eficiente e vai conseguir empurrar seus jogos com ray tracing, gráficos no talo, tudo no máximo, com muitos frames, aproveitando uma tela de 120 Hz, sem esquentar, sem ficar incomodando o seu dedo na hora de usar o teclado, né? Sentindo o computador quente, sendo muito confortável de jogar. E cá entre nós. É muito chato, né? Notebook gamer com uma performance legal, mas ficar com aquele barulho terrível e esquentando demais, né? Isso daqui você não terá esse problema. Mas aí vocês estão pensando que com toda essa potência, ter uma boa bateria vai ser difícil, né? A sua bateria interna de 60 watts por hora, então é uma bateria bem legal. Mas ó, eu acho que eu já falei o bastante, né? Se você quiser saber mais sobre essa máquina incrível, o Lenovo Legion 5i, dá uma olhada nos links na descrição que vocês vão adorar. É um computador simplesmente sensacional e igual eu falei, eu estou impressionado com ele e estou querendo levar um para casa. Pronto para o novo? Vai de Lenovo!